FM O Dia, alegria que irradia. Alô, praeiros e praeiras, guerreiros e guerreiras, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro! FM O Dia, Jardim O Viva! Sou praeiro, sou teu filho, sou teu filho, quero mais queiro. Sou praeiro, sou herdeiro, sou teu filho, quero mais queiro. Quero mais verão, quero mais tensão, quero mais chivineiro, quero mais amelha, tudo no coração, quero mais queiro. Quero traiça, quero namorar, quero mais alegria, quero o Rio de Janeiro, do tipo de paz. As vizinhas, vizinhas, gerais, eu quero a barreira, eu sou da Bahia. Eu sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval, eu sou do Rio Acheve. Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval. Sou praeiro, sou guerreiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais queiro. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, Meu corpo viraria só, minha mente viraria, mas só chove, 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 chove. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol. Mas só chove, 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 chove. Música Música Pelo e toda empia Salto com o tom da alegria No boquetário do baixo Me gancho e acho no céu Com a roça Corredor da folheira Acho que hoje é o dia Estou bem a de salto alto Escolho o pé do asfalto Nosso limite é o céu Onde tem balada, tem a mulherada Onde tem balada, tem a mulherada Que cai embora, quer entrar também Todo sai, todo vai, todo vem Onde tem balada, tem a mulherada Onde tem balada, tem a mulherada Que cai embora, quer entrar também Todo sai, todo vai, todo vem Onde tem balada, tem a mulherada Onde tem balada, tem a mulherada Quem cai embora, quer entrar também Todo sai, todo vai, todo vem Joga malu Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri